Ela apareceu, apareceu e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Ela apareceu, apareceu e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Se souber onde ela está, eu vou lá buscar Pelo menos telefone, seu nome é uma dica, uma pista incisa E nunca mais voltou Ela apareceu, apareceu e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Ela apareceu, apareceu e nunca mais voltou Ela apareceu, apareceu e nunca mais voltou